. 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 É melhor de comprar um jogo do COD ou no Beauty? Vamos lá, tá quase, tá quase Eu vou dançar a música do Marshmallow Todo mundo, cara Só vai, só vai Vamos lá Opa, opa, tô chegando Vai DJ, vai Marshmallow Marshmallow Não, todo mundo em cima, né, velho Todo mundo subiu mesmo, tá ligado? Caraca, mano, o povo O povo tá maluco, tá ligado? Aeeeeee, moleque Nossa, nem dá pra ver ele direito Porra, parece um show mesmo Tá ligado? Uhuuu Que muito louco Pô, maneiro, velho Daqui dá pra ver também Eu tô rovendo, rapaz Ah, aqui não sobe, aqui no DJ não sobe Deixa eu voltar lá onde eu tava mesmo Melhor Cadê você? Eu tô aqui atrás Eu tô pulando aqui, ó eu tô, ó É Eu tô na parte mais altinha aqui atrás Pééééééééééé Eu parei de pular Eu não tô te vendo Uh, pera É Não para, tá ligado? Que, ó, eu tô pulando Perfeito, eu acrapalhando. Eu quero essa... É esse aqui que eu queria... Oh! Todo mundo está pulando! Oh, caraca, mano! Que louco! Nossa! Olha lá em cima, cara, ursinha dançando. Caraca, que muito louco, velho! Todo mundo começou a pular mesmo, tá ligado? Pô, que da hora, velho! Olha que tem barra do marshmallow, tem tudo, tem gente bacana. Nossa, que da hora, velho! Caraca, olha o marshmellinhos e colorido ali do lado. Vai, que eu quero ver você, marshmellinhos. Nossa, que da hora, velho! Ah, ursinha está trocando o lugar. Mano, tem ursinho de todo lado, credo! Tem ursinho de todo lado, credo! Pô, eu vou parar de dançar, por quê? Para não, pô! Mano, eu estou voando agora! Quando pula, voa! Oh, está com o pulo lento! Da hora! Tá! Tipo, gravidade baixa, né? Está todo mundo, meu? Ele? Sim. Tá, tá. Nossa, mano, que da hora! Agora eu estou voando, literalmente! Está todo mundo voando! Olha o marshmallow gigante! Mano! Sai! Mano, eu estou falando! Caraca! Caraca! Eu sou o louco, martelando marshmallow! Pô, eles podiam fazer todos os eventos assim agora, né? De não poder matar ninguém! Não poder fazer nada! Mas eu acho que vai ser assim! Eu espero que seja daqui pra frente! Porque ninguém perde, né, velho? Nossa, da hora, mano! Meu primeiro evento assim, acompanhado ao divaço, né, mano? É? Eu vi os últimos ao vivo! Ah, caraca! Eu quero ver o marshmallow! Sai da mí! Não dá pra martelar! Não dá! Sai daqui! Eu estou bugando! Cedo! O marshmallow roubou, velho! Que louco! Ah, ursinha! Nossa, tem eles gigante lá atrás, ó! Roubou, tá ligado? Marshmallow roubou! Nossa, que louco, velho! Não acaba! Que bom! Ah, começou a dançar sozinho, tá ligado? Ah, agora todo mundo fica dançando! Tá todo mundo junto, tá ligado? Sim! É porque começou todo mundo ao mesmo tempo, começou sozinho! Não, vai, vai, filho! Dança! Aí! Porra! Vai, marshmallow! Vou ficar com outro marshmallow! Tá louco! Pô, mano! Que louco, velho! Olha o pessoal jogando a arma fora, tá ligado? Você está caindo de novo, cara! Sai daí! Cara, eu tô atrapalhando! Tá dançando! Nossa! Tô gravando isso daqui, não sei se... Ah, o meu tá em live aqui! Relaxa, depois eu posso baixar o... O vídeo do live! Não deixa! Caraca, mano! Para! Olha lá em cima, olha lá em cima! Tá voando! Tá! Caraca! Ah, tá! Que louco! Olha isso! Mano, eu tô... I can't fly, né? Ah, eu sei, velho! Mano, o marshmallow tá saindo voando pelas coisas! Olha o louco! Cara, eu tô voando aqui, velho! Caraca, mano! Imagina, desde a falta de ser morta! Não, não... Até parece! Ó! Ah, muito maneiro, cara! Olha que louco, velho! Eu tô caindo! Não, tá! Tá na gravidade, é! Na gravidade baixa! Eu tô caindo no caminho! Agora tô ruim! Vantando! 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 Eu quero isso Mano, tem bola no marshmallow Eu quero isso Eu quero que você fique feliz Eu quero que ele ia dar pulinho Tá ligado? Só que agora não combina mais Como esse cara consegue ficar aqui? É só me lá Que mellow Clapping Clapping, vai Só vai É É realmente um show né véi Eu quero que todo mundo se esquadasse agora Find a sua esquadinha e deixa eu ver o seu favorite emote Deixa eu ver o que você tem Vamos lá É o seu emote preferido É esse daqui ó Enfim, o seu eu não tô vendo Eu nem sei onde você tá véi Eu tô perto do palco Eu sou o único Rei de Fogo perto do palco Embaixo, sabe? Ah, você tá ali no meio Eu tô em cima aqui ó Cadê? Eu tô fazendo só solteiras lá A dança Eu tô de frente pra você eu acho Não entendo? Não, eu tô atrás de você Não, eu tô atrás de você Acabou? Ó louco, acabou Agora volta pra todo mundo se matar né Ó, pra cima Fogo de artifício Acabar a partida né Que monte Que monte, que monte Cara, que maneiro véi Agora foi da hora Pô, eu não tô louco mano Foi uma... Uma ótima parceria véi Foi, foi legal Foi foda Agora todo mundo se mata